Pra te dizer que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida, eu sempre vou chorar A cada vez que a lua eu vou chorar Mas cada volta a tua de apagar Por que essa ausência tua me causou Eu sei que vou te amar A interna que sentiu a limita A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar